E aí meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui pra lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! Diário de Expedição, dia 2 de outubro de 1984. Amanhã, devo retornar a Recife pra resolver umas pendências no consulado americano. Mas um caso muito misterioso me chamou a atenção aqui em São Bento do Una, no estado de Pernambuco. Aqui, alguns moradores me contaram sobre a existência de uma estranha criatura que anda aparecendo em algumas granjas. Este ser teria a forma de um homem muito magro, mas tendo a cabeça como de uma ave. As pessoas aqui são bem comunicativas e não é tão difícil encontrar informações e características sobre esse ser. Uma família da região me contou uma história assustadora sobre esses terríveis encontros que tiveram com o alma de galinha, que é como chamam essa criatura por aqui. Deixo registrado a seguir tudo o que eles me contaram. A CIDADE NO BRASIL Jorge e Sarah tomam conta de uma das muitas granjas da região de São Bento do Una. Eles vivem exclusivamente do abate de aves. Me contou a mulher que certa noite seu filho estava brincando no terreiro enquanto ela e o marido conversavam animados sobre a boa venda de aves em seu comércio. O menino tinha se afastado deles e entretido nas brincadeiras. Paulo, ou Paulinho, como é chamado pelos pais, me falou que ouviu as galinhas fazendo um som que nunca tinha ouvido fazer antes. Ao se aproximar, Paulinho percebeu que todas estavam de frente para a saída do galinheiro. Estavam paradas e pareciam até hipnotizadas. O menino me contou que enquanto observava as aves, viu o que parecia ser um homem muito magro, em frente à porta que estava aberta do galinheiro. Então, ele viu que uma a uma as galinhas iam seguindo para fora do recinto, fugindo daquele compartimento. Mesmo assustado, Paulinho correu sem fazer barulho algum e seguiu até onde seus pais estavam. Chegando lá, contou a seu pai que tinha visto um ladrão roubando as galinhas. Rapidamente, Jorge, o pai, correu até a casa e pegou sua espingarda. Deixou a mulher e o filho trancados em segurança em casa e saiu no encalço daquele ladrão de galinhas. Ele conta que ao chegar no galinheiro, viu o lugar vazio. Ali ficavam cerca de 200 galinhas. E ele se perguntava como alguém poderia ter roubado todas as galinhas em tão pouco tempo. Foi quando veio em sua mente que o ladrão só poderia estar por perto. No chão, havia uma trilha de pequenas penas que levavam até a mata. Jorge seguiu a trilha, empunhando a espingarda e chegou até a mata. Foi então que ouviu o som das galinhas bem distante. Correu na direção e encontrou todas as aves. Ele me contou que achou aquilo estranho. As aves não se mexiam e formavam um enorme círculo no meio da mata. Todas faziam um único som, como se estivessem em um enorme coral formado por um círculo. Ele procurou, mas não viu ladrão algum ali no lugar. Foi quando teve a ideia de pegar uma por uma e levar de volta ao galinheiro. Mas foi nessa hora que algo o puxou pra cima. Ele me falou que estava tudo muito escuro e aquela coisa lhe elevou até uma árvore. Ele não conseguia ver o que tinha lhe puxado. Mas antes de cair da árvore e desmaiar, ele viu dois olhos vermelhos lhe encarando. Por sorte, ao cair da árvore, Jorge apenas se feriu. Mas quando acordou, não tinha nenhuma galinha no lugar. Jorge também me contou que pensou que fosse apenas um caso de roubo de galinha. Mas uma semana depois, as coisas só iriam piorar. As galinhas começaram a sumir do galinheiro. E todas as noites, dezenas de aves desapareciam. O único rastro que encontrava eram as penas que ficavam por onde as galinhas tinham passado. Cadeados trancados eram abertos de forma misteriosa. Até trancas e portas pesadas eram erguidas. Os vigias da granja nada viam. Pela manhã, era que se via os locais vazios, sem uma única ave. Jorge começou a pensar que aquilo fosse só uma coincidência. O problema é que aquele desaparecimento das galinhas abalava os negócios da granja. Uma certa noite, Sara estava na cozinha, enquanto Paulinho brincava no terreiro. O pai estava cuidando de uma das cercas da granja, com a intenção de impedir que mais galinhas escapassem. O menino disse que ouviu o som de algo se movendo pela mata. Primeiro, ele achou que poderia ser algum caçaco ou uma raposa, animais que habitam a região. Mas os passos pareciam de gente. Paulinho esperou algum empregado de seu pai surgir dali. Mas o que viu foi um ser de aparência assombrosa, saindo de dentro da mata. O menino correu para dentro de casa antes que aquela criatura aparecesse por completo. E fechou a porta. Ele falou que ficou atrás da porta, olhando pelo buraco da fechadura. E o que ele viu se aproximar, foi uma criatura nunca vista antes. O ser ficou do outro lado da porta. Então, ele correu até a cozinha. E ainda o viu quando a porta que estava trancada era aberta. Sara me contou que Paulinho chegou muito assustado na cozinha. O menino dizia que o ladrão tinha voltado e tinha entrado em sua casa. Angela, naquele momento, se abaixou junto com o filho e se escondeu embaixo da mesa da cozinha. Ainda pensou em gritar, chamando pelo marido, mas sabia que ele estava muito longe da casa. Foi quando viram surgir, na porta, aquele par de pernas horríveis. Sara viu que as pernas eram como as de uma galinha, só que muito mais compridas. Aquela criatura se movia lentamente e assim passou por eles. Foi até a pia da cozinha e pegou a galinha que Sara preparava para a janta daquela noite. A mulher imaginava que aquela criatura ia encontrá-los embaixo da mesa a qualquer momento. Mas o ser voltou lentamente carregando a galinha para a sala. Naquela mesma hora, Jorge voltava de um dos galinheiros. Estava morrendo de fome e pensava na galinha guisada que a mulher lhe preparava com um belo prato de cuscuz. Mas quando viu aquele ser horrível perto da porta de sua casa, ele parou. Em uma das mãos da criatura estava uma galinha morta e depenada. Jorge me falou que sentiu calafrios ao ver o rosto daquele ser. Tinha um bico enorme e lembrava a cabeça de uma galinha. O ser continuou a entrar calmamente na mata, como se nada tivesse acontecido. Ele imaginava que aquilo fosse algum tipo de demônio. Mesmo porque a criatura tinha sumido do nada. E Jorge correu para sua casa. Foi então que ouviu da mulher e do filho aquela assombrosa história. No fim do mês passado, o qual esses fatos aconteceram, a granja acabou por fechar. Jorge pensa em trabalhar com plantação de milho. Ele me falou que pegou ranço de mexer com aves. Pelas localidades, não é difícil encontrar causas semelhantes sobre esse ser, que as pessoas já apelidaram de alma de galinha. Alguns moradores chegam a pensar que essa criatura seja um antigo espírito das matas, que revoltado com muitas mortes de galinha da região, tenha vindo para libertá-las. Mas existem histórias sobre uma morte que foi relacionada a este ser, mas em uma cidade perto daqui. Assim que puder, também estarei anotando esses relatos por lá. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários como lobisomens e entidades das matas estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon. Link na descrição. Olá minha gente, aqui é o Rui Henrique, animador e escritor do canal Causos de Cordel. Se você tem um caos mal-assombrado, você vai enviar para este e-mail que está aparecendo no vídeo. Mas atenção, a história tem que estar bem escrita e ser muito assustadora. Se você quiser enviar um vídeo contando sua história, também pode. Estamos preparando o novo quadro Histórias Mal-assombradas dos Inscritos. Então, não perca tempo. Envie logo sua história. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.